No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo segredo aqui do Brookhaven da atualização, é isso mesmo galera, esse novo segredo eu tenho certeza que nenhum amigo seu vai saber, então é muito importante que você aprenda a fazer esse segredo que todo mundo vai ficar chocado quando você fazer ele. E esse segredo é muito simples, muito simples, mas é muito raro de fazer porque quase ninguém sabe, então é muito importante que você preste atenção nesse vídeo e faça o passo a passo que eu mostrar pra vocês. Mas antes disso galera, eu desafio vocês a deixar aquele seu super like, se inscrever no canal em 3 segundinhos, então eu vou contar aqui, você vai tentar fazer isso em 3, 2, 1 e pronto, se você conseguiu, comenta, consegui aí que eu vou responder vocês. E galera, como vocês sabem, a gente tá chegando na marca dos 20 mil inscritos e assim que a gente chegar, eu vou sortear um prêmio totalmente grátis pra você que comentar a palavra segredo aqui nos comentários, é isso mesmo. Já que o vídeo é de segredo, você vai comentar a palavra segredo, então vamos começar lá a fazer esse novo segredo aqui do Brookhaven. A primeira etapa gente, a gente tá pegando uma casinha aqui no Brookhaven, mas não é qualquer casa, beleza? É a casa da base criminal, que é a nova atualização, que é essa casa bem aqui ó, essa última casa da direita, certo? Vamos pegar ela e esperar carregar, esperar carregar desse jeitinho, essa base aqui ficou bem, bem legal mesmo. Tá tendo muita investigação policial, então se você entrar no servidor e tiver muita polícia, galera, não faça esses segredos, porque vai vir um monte de polícia aqui na frente da sua base criminal. Vamos tá entrando aqui na base aí, como vocês podem ver, aqui atrás desse Palette tem uma carta, e nessa carta tá falando uns negócios em inglês, tá falando sobre o segredo do Marcos, o Marcos que escreveu. E hoje eu vou mostrar o que fazer nessa carta e como revelar esse segredo. A primeira etapa a gente vai ter que vir aqui ó, ativar esse esfregão, como vocês sabem, vamos descer lá pra baixo, tá fechando aqui essa porta ó. E no último vídeo que eu postei aqui no meu canal, eu mostrei pra vocês como que abre essa porta aqui, o que que tem que fazer. Essa parte aqui a gente já sabe né, que a gente vai clicar aqui embaixo da mesa e vai abrir essa porta. E pra entrar ali no laser, a gente tem que tá pegando o dinheiro que fica aqui no cofre ou no seu inventário mesmo. Então vamos tá pegando esse dinheiro aqui ó, e entrar aqui nesse cofre. Bom, parece que é só isso né galera, mas calma aí que tem um segredo aqui nessa base aqui embaixo, que a gente vai ter que tá ativando. Mas pra gente ativar esse segredo, a gente tem que tá pegando uma casa, outra casa, é isso mesmo. Mas Brão, precisa mesmo pegar outra casa? Sim galera, precisa pegar outra casa, senão não vai dar certo. Então é muito importante que você faça esse segredo com um amigo seu, porque vai dar muito, muito certo se você fazer com ele, tá bom? Agora galera, depois que a gente desceu aqui pra baixo, a gente vai vir aqui, beleza? E vai apertar um botãozinho que tem embaixo dessa mesa aqui ó, quase ninguém sabe, mas aqui embaixo tem um botão ó. Presta atenção na hora que eu passar o meu mouse por cima, vai até ficar diferente, olha isso. Ó, apertando aqui galera, vai aparecer esse negócio da agência aqui, olha isso galera, olha isso. Já apareceu um novo negócio aqui em cima, e vai aparecer uma frase secreta atrás desse quadro, olha isso. Já apareceu uma frase secreta que não tinha aqui antes, ai, eu cliquei no negócio onde eu não posso ir, deixa eu descer lá de novo e tá mostrando pra vocês. Olha isso galera, olha isso cara, já apareceu um novo segredo aqui, então posso ter certeza que vai ter continuação. E a continuação eu vou mostrar pra vocês agora. Como eu falei, você precisa de uma amiga aqui, por quê? Você precisa de outra casa pra tá pegando o item secreto que tem em outra casa. Então vamos subir aqui pra cima novamente, e eu vou chamar meu amigo pra ele tá pegando essa casa pra mim. Calma aí, cadê ele? Deixa eu tentar ligar pra ele aqui galera. Porque eu não sei se ele vai me atender não hein, cadê? Vou pegar meu celular e tentar falar com ele. Pronto galera, já consegui falar com ele aqui no Brookhaven, ele falou que está a caminho. E eu acho que ele vai se teletransportar aqui pra casa da frente, pra ele tá pegando a casa que eu pedi pra ele ó. E aparentemente ele já chegou aqui, deixa eu tá falando com ele aqui ó. E eu mandei pra ele, oi amigo, pega aquela casa pra mim. E ele me respondeu, tá bom aí, é muito importante que você faça isso com um amigo, senão você vai ter que esperar 10 minutos galera. Pra você conseguir pegar outra casa, e vai demorar muito. E aparentemente já tá virando aqui, ele já vai pegar a casa pra mim. Espero muito galera, que dê certo fazer com duas pessoas. Se não der, você vai demorar em média de 20 minutos pra tá fazendo esse segredo. Então, espere, torce, torce muito galera, que dê certo com duas pessoas. E oxe, ele já entrou lá pra dentro e nem me esperou. Cara, que amiguinho, não vou falar que ele é folgado né, porque ele tá me ajudando muito. Ó, basicamente é bem aqui galera ó, você vai vir aqui, subir aqui em cima, aqui vai ter o cofre dele, beleza? E do lado esquerdo aqui, você não vai mexer no cofre do seu amigo, porque não é legal galera. Do lado esquerdo aqui ó, você vai pegar esse item que fica localizado bem aqui, beleza? Agora a gente vai ter que descer lá pra baixo, a gente vai clicar aqui, e vai pedir um obrigado pra ele, cadê? Opa, ele já virou aqui na minha frente, calma aí, calma aí, o que será que ele quer? E ele mandou pra mim, o que você vai fazer com esse item secreto? Eu vou falar pra ele que eu vou fazer um segredo super secreto aqui no Brookhaven. E eu falei pra ele, vou mostrar uns segredos para os inscritos, que são vocês galera. Então já vamos descendo lá pra baixo, ainda bem que ele me ajudou. Tá vendo como é importante você ter amigo aqui no Brookhaven, que ele ajuda vocês. Se você não tiver um amigo e tá precisando de ajuda galera, mete sua aí no Brookhaven, que eu vou ajudar vocês a fazer esse segredo, beleza? Então, agora a segunda etapa, depois que a gente... a segunda não, a terceira etapa, a gente vai ter que vir aqui nessa igreja. Vamos correr por aqui, vir aqui na igreja, e tá pegando uma escada pra gente subir lá em cima da igreja. Deixa eu tá escolhendo aqui uma escada, mas pera aí, deixa eu desativar isso aqui primeiro. E pegar a escada que fica bem aqui, cadê você escadinha? Aqui ó, vamos pegar essa escada, colocar aqui no cantinho, e subir lá pra cima. Subindo assim, vamos pular. E agora vamos subir em cima desse telhado galera, como vocês sabem, aqui tem um botão secreto. Depois que a gente pega esse item, esse botão secreto aparece aqui. O que a gente vai fazer galera? A gente basicamente só vai clicar no botão. Vai ficar aceso assim galera, agora basta a gente entrar lá na igreja, que a gente vai tá fazendo a outra parte do bug, que é clicar em outro botão secreto que tem aqui. É uma das partes mais fáceis galera, a gente vai entrar aqui na igreja, vai clicar aqui pra aparecer o caixão, beleza? Feito isso, a gente vai clicar nesse outro botãozinho que é igual lá de cima, como vocês podem ver, fica bem aqui ó. Clicando nele galera, preste atenção, a gente vai se teletransportar pro topo do Brookhaven, aquele arco que fica lá perto da praça, olha isso. A gente vai ficar aqui em cima. Agora feito isso, a gente vai tá pegando o notebook, que vai aparecer uma mensagem super secreta que eu nunca vi no Brookhaven. eu achei mesmo que eu nunca ia ver essa mensagem no notebook, então preste bastante atenção. Olha isso, vamos pegar o notebook na mão, tá? Ficar olhando pra ele aqui assim ó, que ele vai aparecer uma mensagem muito secreta ó, conectado. Galera, eu nunca vi isso aqui no Brookhaven, falando que o notebook tá conectado, ele sempre aparece outra mensagem. Olha isso. Feito isso, a gente vai voltar lá pra nossa base. Como que volta pra base? Ou você pode se teletransportar por aqui, ou você pode ir andando? Eu vou ir andando porque eu vou tá explicando outro bug pra vocês. Outro bug não, outro segredo. Nessa atualização lançou diversos, diversos segredos, galera. Muitos mesmo. Mas calma aí, se eu for andando, vai demorar muito. Deixa eu ir com esse carrinho aqui, pra ir mais rápido. Então, voltando ao assunto. Lançou diversos segredos e quase ninguém tá conseguindo fazer. Depois desse vídeo aqui, no outro dia eu já vou tá lançando outro vídeo com outro segredo pra tá mostrando tudo, tudo mesmo pra vocês, galera. Vocês vão ficar impressionados com tanto segredo que eu vou mostrar pra vocês e tantas coisas que vai dar pra fazer. Estão falando que dá pra pegar até prêmio grátis, você acredita? Então, vamos voltar aqui pra base, que fica bem aqui, ó. E agora a gente vai descer lá pra baixo novamente. É simplesmente, simplesmente assim. A gente só vai vir aqui, descer lá pra baixo. Deixa eu fechar por aqui mesmo, ó. A porta, pra ninguém atrapalhar a gente. E a gente conseguir concluir o bug. Como que a gente faz aqui agora? Mesma coisa de sempre. A gente vai clicar no botão aqui se você tiver pegado outra casa pra abrir a porta, beleza? Vai pegar o seu dinheirinho na mão e vai descer aqui nesse laser, né? Pra gente passar dele bem assim, certo? Feito isso, galera, a gente vai pegar o nosso notebook na mão e vai tá sentando em todas as cadeiras. Todas as cadeiras mesmo. Desse mesmo jeitinho aqui, assim, ó. Vamos sentar em todas as cadeiras. Calma aí. Vou sentar mais de uma vez nessa cadeira aqui pra não ter. É bom que você faça isso aqui rapidinho, galera, ó. Desse mesmo jeito. Agora, galera, a gente só precisa tirar o notebook da mão, certo? E tá pegando ele novamente assim. Agora é só a gente esperar. Vamos esperar desse jeito que vai aparecer uma mensagem super secreta aqui pra gente. Olha isso. Está aparecendo a mensagem em inglês, galera. Eu nunca vi isso aqui no Brookhaven. Está escrito Siga cegamente e não pense. Dinheiro é tudo. Assinado agência. Cara, então ele está falando que dinheiro é tudo? É, faz sentido porque aqui é uma base criminal e tudo pra eles é dinheiro. Então, cara, que bug sinistro. Eu tenho certeza que deve ter uma forma de estar ganhando dinheiro aqui no Brookhaven ou Robux tipo, com essa base aqui. Cara, que segredo incrível. Se você gostou desse segredo, não esquece de mandar pro seu amigo, galera. E se inscrever no canal, ative aquele sininho de notificação que vou estar trazendo mais segredos assim pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, dobrão. Fui! E aí, E aí,